Os outros países, os países que tem aí, de repente, uma história longa pra trás, eles têm essa coisa de, tipo, esta é a minha terra, eu preciso cuidar dela, porque ela é a minha casa. A gente cresceu, e aí quando eu digo a gente, não é a gente, é a gente, né? O Brasil cresceu com colonizadores. Então são pessoas que vieram pra cá pra usar todo o possível esta terra, mas ela não é minha. Eu posso fazer, posso esgotar tudo o que eu quiser dela, porque depois eu tenho pra onde voltar. É meio que uma sensação de, não é de ninguém. Lá a sensação é, é de todo mundo. Então, mas aí também já tem, Cris, um, eu acho que é exatamente esse, essa visão que a gente tem a respeito do Brasil que faz com que a gente não se sinta à parte. Porque a coisa não foi bem assim, entende? Então, foi assim também, em certa medida, mas veio muita gente pra cá que ficou aqui, que morreu aqui, que constituiu família aqui. Então, assim, tem um monte de rolo. Tem gente que nunca nem pisou fora. Não, assim, o sujeito veio, porque assim, ah, sei lá, teve o tal do degredo. Então eles pegavam pessoas que tinham cometido os pequenos crimes, e nem veio pra cá aquele monte e falaram, ah, porque veio pra cá bandidos. Não, era gente que cometia pequenos crimes, tinha apenas pequenos. Mas você quer ir lá pro Brasil? E a pessoa vinha pra cá. Ou vinha pra cá como um explorador, e aí nem voltava mais, ficava aqui. Então, assim, tem coisas ruins e coisas boas que aconteceram no processo de colonização, como aconteceu na história da humanidade inteira. Então, nenhuma prosperidade ou desgraça de um país, de uma nação, é unifatorial. Tem um monte de coisa que acontece. Então, dentre as coisas que aconteceram aqui, ah, teve exploração? Teve. Mas a exploração não era o único fator. Por exemplo, aquela ideia de que o Brasil era uma colônia de exploração já caiu por terra há muito tempo. Historiadores já andaram com isso. Só que, nas escolas, continua se ensinando isso. Eu joguei um dia, tive uma discussão na internet por causa disso, porque eu falei que nas escolas ainda se falava que o Brasil tinha sido uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos tinha sido uma colônia de povoamento. Isso já não é mais aceito academicamente. E aí apareceu um fulano lá, não, mas isso aí na academia eu sou estudante de história, isso aí nem se fala mais. Quando se fala, já se fala da crítica e tal. Eu falei, tudo bem, mas os livros didáticos não foram atualizados e os professores do ensino básico também não foram atualizados. Então, eles continuam perpetuando isso, essa ideia de que o Brasil foi um lugar que as pessoas vieram aqui para explorar e só. Mas isso não é verdade. Assim, aconteceu um monte de coisa. Dentre outras coisas, o país recebeu uma carga cultural no seu nascimento, que foi importante também. O Dom João VI chegar aqui e trazer a biblioteca toda lá dele, de lá para cá. Ou chegar aqui e abrir imprensa, por exemplo, porque no Brasil não podia ter imprensa. Quando o Dom João chega aqui em 1808, a primeira coisa que ele faz é abrir a imprensa. Então, começa o pessoal a produzir jornal aqui e tal, livremente. Ah, criou a Real Academia de Artes, para fomentar arte, cultura e criar uma identidade nacional e tal, não sei o que lá. Então, sim, tudo isso foi feito. Aí, depois que o Dom João vai embora, fica um pouco esquecido a Academia de Artes. Quando o Dom Pedro II assume, ele vai lá e restabelece a academia. E aí, começa a bancar artistas para estudarem na Europa. Bancou por um tempo o Carlos Gomes, que eu falei agora há pouco. Bancou por um tempo o Pedro Américo, o pintor. Então, bancou o pessoal por quê? Porque ele tinha essa ideia de que era preciso que o Brasil se educasse e que se criasse uma identidade nacional através da cultura. Então, essa era uma coisa que importava para ele enquanto rei, monarca e tal. Então, é uma história complexa, que tem coisas boas e coisas ruins. Mas o que faz o brasileiro não se sentir parte do país, em grande medida, é essa cultura mesmo que foi se criando da vantagem mesmo. Que não é uma coisa que estava na cabeça de todo mundo lá atrás, entende? Então, isso se criou e eu arriscaria dizer que se criou, se consolidou, digamos assim, quando houve a mudança, a transição de... Transição, é modo de dizer, mas quando houve o golpe de Estado que instaurou a República no Brasil. Foi uma ruptura muito grande, muito grande, num país gigantesco como o Brasil. Os caras decidem dentro dos gabinetes lá. Ah, não, tá, aí começa um movimento republicano e tal, tem que acabar essa monarquia. E aí acontece a abolição, um ano e meio depois acontece o golpe de Estado, proclamam a República e muda tudo. Inclusive, uma das coisas que os republicanos fizeram foi tentar apagar tudo que tinha para trás. Tudo aquilo é ruim, tudo aquilo é porcaria, exploração, não sei o que, tal, tal. Eles começaram com isso. Ah, que a abolição foi mal feita e tal, 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 e não sei o que, papapá. Então, estabeleceu-se uma mentalidade de repugnância ao passado e de tentar construir uma imagem própria através dos regimes republicanos. E aí, quando eles vão dividir o país, ali de 1889 para frente, então, primeiro, eles querem aumentar o fluxo de imigração europeia para o Brasil, mas não só, eles assumem teorias eugenistas para dizer, ah, o elemento africano no Brasil é um elemento de degradação. Então, nós temos que eliminar essas pessoas daqui. Então, empurra para a marginalidade, larga lá e espera essas pessoas irem morrendo. A gente vai trazendo imigração europeia, vai chegar uma hora que não vai ter mais negro no Brasil, o Brasil vai ser Europa nos trópicos. Isso foi projeto de Estado brasileiro, a partir da República. e lotearam o país, dividiram entre os oligarcas do Império. E aí, vão, negociata começa aí, vai para cá, vai para cá, coronelismo, patrimonialismo, o sujeito achar que o Estado pertence a ele, ele usa o Estado para fins próprios, particulares. E aí, essa cultura de não pertencimento vai aumentando, né? Porque a periferia vai ficando abandonada e as pessoas começam a tentar dar um jeito para sobreviver, né? Aí, dá um golpe aqui, faz uma coisa ali, não sei o que, e aí tal. E aí, depois, os caras criam a tal da lei da vadiagem, mas isso já era 1930, se eu não me engano. Já estava lá para frente, criam a lei de vadiagem, que as pessoas misturam, inclusive. No debate sobre racismo no Brasil e sobre a abolição, esse papo da lei da vadiagem entra como se tivesse uma coisa sido colada com a abolição ou anterior, inclusive, durante a escravidão. E não é verdade, isso foi 20, 30 anos para frente, mas foi uma lei criada para tirar as pessoas da rua. Então, quer dizer, eu não dou emprego, eu não dou moradia decente, e ainda quando a pessoa está na rua, eu vou lá e prendo ela, porque ela está na rua. Então, o país foi se criando, assim, nessa esquizofrenia, né? Então, acho que hoje as pessoas não se sentem em parte, também porque, quando elas chegam na escola, do primeiro ano até ela se formar no ensino médio, tudo que ela aprende sobre a história do Brasil é ruim. Tudo! Ela termina, eu pergunto para os meus alunos sempre, alunos de terceiro ano do médio, e aí, o que vocês acham da história do Brasil? Ih, é uma porcaria. É uma porcaria, foi só exploração, foi só português vir aqui, invadiu, matou índio, escravizou africano, estuprou as índias, estuprou as mulheres, as escravas aqui, e aí levou o ouro embora, levou tudo embora, e por isso que esse país é assim. Aí a pessoa não quer mesmo fazer parte disso, né? Então, ela fica arrumando. Não, eu sou descendente de alemães, não, a minha família veio não sei de onde, não, eu sou fulano de tal, eu tenho cidadania não sei do que, e aí o brasileiro fica tentando arrumar um lugar para ele pertencer, que não o próprio país, né? Então, acho que a situação é essa. Mas é um problema de educação, de entender que o processo histórico é complexo. Não dá para fechar a história de um país gigantesco como o Brasil em dizer que ele foi uma colônia de exploração. Não, não é. Foi também, teve também. Levaram o ouro, levaram, levaram, fizeram um monte de coisa. Mas... Tem que contar o todo, né? Tem que contar o todo, né?